A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento em Teresina, no Piauí, com empresários. Antes, também na capital do estado, ela participou do Encontro Dialoga Brasil, um portal na internet de interatividade entre governo e sociedade. Ao vivo de Teresina, a repórter Carolina Rocha tem mais detalhes. Boa noite, Carolina. Carla, isso mesmo, a presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com empresários aqui do estado do Piauí que atuam em setores como logística, infraestrutura e agricultura. Logo antes, ela participou de mais uma edição do Dialoga Brasil. Dessa vez, foi a sexta edição que vem percorrendo capitais de todo o país para conversar com a população e receber sugestões sobre políticas públicas. Aqui em Teresina, no Piauí, foram cerca de mil representantes da sociedade que puderam escrever propostas. Quatro delas foram sorteadas para serem feitas diretamente à presidenta, aos ministros e secretários que compareceram aqui. Além disso, essas sugestões também podem ser feitas pela internet na plataforma Dialoga Brasil em quatro áreas. Saúde, educação, inclusão social, segurança pública e cultura. Foi o que fez Cássios Lages, piauiense com quem a gente conversou, que tem uma proposta para valorizar os professores. É primordial nesse país e temos um slogan que é para a pátria educadora, que nos motiva mais ainda a buscar com que a presidente possa fazer realmente valer esse lema da sua administração, do seu governo e que ela possa colocar em prática a valorização dos profissionais da educação a partir do processo de, vamos dizer, de estravamento da liberação de recursos dos royalties do petróleo e também da implantação aí da lei de imposto sobre grandes fortunas, porque essa lei vai beneficiar, se ela for destinada a esse recurso, para o investimento na educação dos brasileiros. Outra pessoa que participou aqui do Dialoga Teresina foi João de Moura e a proposta dele é para ampliar o acesso da população à internet de banda larga. O acesso à internet através da banda larga, ele tem que ser universalizado. Ele precisa chegar àqueles rincões mais distantes, onde o lavrador precisa ter acesso, por exemplo, à valorização da sua produção. Ele precisa reivindicar políticas públicas para aquela comunidade que ele vive, que hoje é bastante difícil fazer. E se esse trabalhador tiver acesso à internet através de um sistema que esteja integrado, que essa é a nossa proposta, é a gente fazer valer no Brasil um sistema integrado, onde todas as plataformas estejam unificadas. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a apresentação das propostas da população, a resposta dos ministros e secretários e também comentou a importância do Dialoga Brasil. O Dialoga é a nossa capacidade. É algo que é muito importante que nós no Brasil exercitemos, porque a nossa força está na capacidade de nós nos entendermos, nos compreendermos, mas, sobretudo, de agirmos em consonância, de agirmos de acordo com aquilo que é mais necessário para as pessoas poderem crescer, se transformar e para que a gente tenha um país cada vez melhor. A presidenta também comentou a participação do Brasil na competição internacional do conhecimento técnico. O Brasil ficou em primeiro lugar concorrendo com mais de 50 países. Um dos ganhadores, porque nós ganhamos em tudo quanto é categoria, medalha de ouro. Um dos ganhadores da medalha de ouro, além de ser estudante do Pronatec, a mãe dele recebia a Bolsa Família e a família dele, portanto, recebia a Bolsa Família. Isso significa o quê? Significa que o Bolsa Família não é algo, como muitas vezes falaram, que era para criar conformismo, para as pessoas se acomodarem. Não. O menino do Bolsa Família fazendo Pronatec ganhou medalha de ouro contra técnicos do mundo inteiro. Mostra, primeiro, a capacidade do jovem do nosso país. Mostra, em segundo, isso que eu estava falando sobre a importância das oportunidades. A presidenta recebeu uma carta de uma mãe de um jovem com deficiência auditiva e apontou a importância da construção de políticas públicas para essa população. Ela citou o programa Viver Sem Limites do governo federal. Esse seu pedido faz parte de algo que o Brasil tem de ter. A questão da cidadania passa pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Passa por considerar que elas têm o mesmo direito de cada um de nós e que elas podem viver sem limites. Depende de nós dar e construir essa oportunidade. Mais de 10 mil propostas já estão disponíveis na plataforma Dialoga Brasil e podem ser votadas por qualquer brasileiro. Até agora, já foram computadas mais de 240 mil votos. Os três mais bem votados de cada área, saúde, educação, segurança pública, inclusão social e cultura, podem virar realidade. Para participar é muito fácil, basta entrar no endereço www.dialoga.gov.br. Carla. Obrigada, Carolina, pela sua participação.